E por que Estados Unidos? É a maior economia do planeta, o maior capitalismo do planeta. Então, primeiro que quando você está no Brasil, você vê a diferença dos Estados Unidos, a organização, o respeito, a educação, é muito diferente. O respeito com o próximo, com o seu espaço, com o indivíduo, são muitas coisas que fazem você querer ali os Estados Unidos. E aqui, como dizem, o som americano é possível. É possível e eu vejo várias pessoas alcançando e muitas não, mas a gente tem que dar o nosso máximo para conseguir isso daí. Isso, me fala, por exemplo, o que a tua esposa falou. Não, meu amor, vamos para os Estados Unidos, você vai trabalhar, sei lá do que. Qual era o plano? Qual era o plano? Então, o plano era vir trabalhar no mercado imobiliário. A única coisa é vender casa. Então, a princípio, quando nós viemos, era visto estudante e tudo mais. Então, a gente veio, ela veio na frente e falou, ah, eu falei, mas não sei o que eu vou fazer lá, não tenho a mínima ideia. Ela, você vai trabalhar na sua área. Ok, mas para trabalhar na minha área, você precisa de licença. Não, então vamos montar administradora de imóveis. Aí eu falei, tá bom, vamos montar administradora de imóveis. Aí comecei a ver precisão de licença. Então, tudo envolvia essa história de visto, de processo imigratório e tudo mais. Ela falou, faz o seguinte, vem, chega aqui, você olha, conhece as pessoas. E eu tenho certeza que você, do jeito que você é, porque eu sempre trabalhei na área comercial, desde pequeno. Meus pais tinham corretora de seguros. Então, desde pequeno, já aprendi a vender o que é mais difícil, vender algo intangível. Você vender um apósito seguro é algo intangível, não tem. Então, ela pressionou, pressionou, ela pressionou tanto que ela falou, faz o seguinte, então eu vou e você vai daqui a pouco. Aí eu falei, caramba. E ela não sabe falar uma palavra de inglês. E veio na frente, eu passei aqui 14 dias com ela. Para ajeitar tudo. Para ajeitar tudo junto com ela. Vi um antes. A gente tinha decidido por Miami. Aí, no décimo terceiro dia, não, décimo terceiro não. Foi no décimo primeiro dia que a gente estava em Miami. Ela falou, olha, eu não estou gostando muito daqui. Já tinha alugado o apartamento, já tinha colocado a criança, as filhas na escola. Tudo ia começar na segunda-feira. Que lugar em Miami? Só para o... Sunny Isles. Sunny Isles. Mas é bacana. É bacana, é bacana. É um lugar meio turístico, né? E o poder aquisitivo da galera é muito mais alto do que o meu, mas ela queria essa... E a gente decidiu por essa região. E daí eu... Uns amigos que estudavam, que as filhas estudavam na mesma escola lá em São Paulo, estavam morando em Orlando e falaram, olha, vem passar aqui o final de semana com a gente, vamos almoçar e tal. A gente falava, vamos lá. A gente estava com o ticket do parque, falava, vamos lá conhecer então Orlando, vamos lá ver. E aí chegando aqui, eu fiquei encantado com o espaço. E acho que é uma cidade mais de interior, vamos dizer assim, né? Não é tão agitado. E eu fiquei mais confortável por causa das crianças, porque tinha os parques como entretenimento, tinha uma série de coisas para eles fazerem. E aí eu fiquei mais confortável e ela falou, pô, eu adorei aqui e agora? Aí eu lá cancelar tudo. Em três dias eu tive que arrumar uma casa aqui. E aí a gente mudou toda a história. Perdi já os primeiros dinheiros que a gente perde. A gente aprende o que são os contratos nos Estados Unidos, que aqui funciona de verdade. Aprendi um pouquinho. E aí acabamos vindo para cá e fomos para eu morar em Windermia. É onde você está até hoje? Não. Aí a gente acabou mudando para Dr. Philips hoje, onde a gente mora, perto de tudo, onde a gente gosta, muito perto do trabalho e tudo. E foi isso. Essa história até chegar aqui. E aí Obrigado.